A Operação Corpus Christi terminou às 6 horas desta segunda-feira e este ano teve aumento no número de acidentes em relação ao ano passado. E para falar sobre a operação, conversa com o Sargento Esdras. Sargento, foram quantos acidentes nestes 4 dias de operação? Bom, nós tivemos registrado aqui na nossa área 5 acidentes, todos com 100 vítimas e 3 com vítimas de ferimentos. E quais as causas destes acidentes? Bom, nós tivemos dois flagrantes de embriaguez ao volante, que a pessoa se envolveu em um acidente, foi presa e conduzida à delegacia e outros 3 acidentes em virtude de falta de atenção e excesso de velocidade. E neste ano teve aumento em relação ao ano passado, foram quantos acidentes no ano passado? Bom, nós tivemos o registro no mesmo período do ano passado de 2 acidentes sem vítimas, então nós tivemos uma cresce considerável. Nesse comparativo, o principal fator é esse caso de embriaguez que não tivemos no ano passado. Nós tivemos 3 registros aqui próximo a Juruáia e Muzambinha e outros registros em Aceburgo. Obrigada pelas informações, Sargento. Lembrando que a Polícia Rodoviária Estadual de Guaxupé toma conta de 190 quilômetros de rodovia em 8 cidades, englobando 2 rodovias federais e 5 estaduais. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sul.